Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Criativos. Eu, Juliane Jorge, incansável com curiosidades e criatividades, estou aqui no show com Brand Fires em Lisboa para falar com a Verônica Schultz. A Verônica Schultz é uma influenciadora de moda e vai nos contar um pouquinho como é ser uma verdadeira vitrine viva nesse mundo tão interessante. Vem comigo! Eu sou a Verônica Schultz, sou mineira, mas voltei para Portugal agora tem dois meses e estou aqui desbravando o mundo como influência, na área da moda, mas assim, eu como pessoa, adoro animais, amo, amo cachorro, sou apaixonada. Adoro comer um pão de queijo, gosto de comidas mais tradicionais do Brasil também, estou adorando conhecer de novo, reconhecer, porque já morei em Portugal três anos, então estou reconhecendo algumas coisas da cultura portuguesa e está sendo super interessante para mim essa volta para Portugal de uma outra forma. Gente, eu comecei a trabalhar com comunicação quando eu morei em Portugal há quatro anos atrás, que eu vivi aqui durante três anos, e eu comecei a dar dicas de viagem. Como eu era brasileira, cheguei aqui, conheci uma pessoa super importante na minha vida que me inseriu no meio do mundo digital. Então, eu comecei a falar no Instagram, comecei a dar dicas de como que era brasileiro viver em Portugal, e assim eu comecei a me identificar muito, porque eu sempre tive muita facilidade com a comunicação, sempre gostei de falar com o público, sempre gostei de estar no meio das pessoas, então isso me trouxe de volta para um lugar que eu adorava. Para mim, ser influenciadora é realmente você dar dicas, você passar a sua verdade ali, independente do que você vai mostrar ou do segmento que você vai atuar. Então, é você mostrar e influenciar as pessoas a ver o que tem de bom no que você está usando, no que você está comunicando, no produto que você está falando. Então, ser uma influenciadora, no meu caso, eu uso isso a meu favor, mostrando muito sobre o meu dia a dia. Eu gosto de estar mostrando coisas que eu realmente faço no dia a dia. Restaurantes, hotéis que eu visito, viagens que eu faço, eu dou dicas dos lugares, o que eu acho que é mais legal, o que não foi tão legal também, eu falo. Então, quando eu vou comunicar com alguma marca para os meus seguidores, eu gosto de ser bem fidedigna às coisas que eu estou falando. Então, assim, se eu vou dar dicas de um produto, de uma roupa, eu gosto de dar detalhes sobre aquilo, eu gosto de estudar sobre aquilo. Então, para mim, isso é influenciar as pessoas de uma forma positiva. Eu não uso meu Instagram para polêmicas, para essas coisas. Então, assim, eu gosto de trazer conteúdos que realmente vão agregar para quem está me acompanhando. Quando eu comecei no Instagram, eu acho que o maior desafio é você conquistar o público. Você fidelizar aquelas pessoas que te seguem e fazer com que elas te acompanhem, colocar elas ali, inserir na sua motina, mostrar o seu dia a dia e trazê-las para perto de você. A aproximação desse público que a gente precisa é muito importante. Então, como que eu usei, né? O desafio maior para mim foi mostrar de verdade quem eu sou. Então, eu mostrei, eu mostrei algumas fragilidades, eu mostrei coisas boas, dias felizes, dias tristes. Então, assim, isso para mim aproximou bastante o meu público. Hoje eu tenho uma central de fãs também maravilhosa, que me acompanham e que gostam do meu trabalho. Essa base de fãs me dá força também. Nos dias que eu não estou tão para cima, né? E eles sempre estão me encorajando, me dando ânimo. E os outros seguidores também que estão ali sempre, a gente tem um público apsa, sempre muito engajada. E isso é muito legal. Esse eu acho que foi o maior desafio, manter essa base de pessoas que estão ali constantemente, alimentando a nossa rede. Crescer o público, expandir, é para mim o desafio maior ainda. A moda para mim, ela é a parte que eu coloco para fora a criação. Que eu penso, eu invento, eu imagino como que aquilo ali vai imprimir o melhor da pessoa. A melhor versão da pessoa, né? O que tem de mais bonito nela? O que eu posso destacar? Então, para mim está muito relacionado à beleza, a arte, é a hora que eu gosto de criar, de parar, de pensar, me inspirar, pegar referências com marcas que eu tenho como inspiração, né? Marcas grandes e marcas pequenas também, que eu acho muito bonito. Então, eu acho que ali é o momento de extravasar, extrapolar, colocar para fora. E depois, o que eu mais amo é o meu estado. É olhar para o resultado e falar, olha esse trabalho como ficou incrível, olha essa foto como ficou linda, como que esse artista ficou super bonito num palco, ou um projeto de DVD, como ficou depois aquele resultado final. Então, a moda, para mim, ela é muito livre, está muito relacionada com a arte. E o meu maior momento de criação, inspiração, que eu posso colocar um pouquinho de mim também, dentro dessa parte criativa. Verônica, nós podemos considerar que um influencer, ou influenciadora de moda, ou viagem, ou qualquer coisa que seja, que consideremos um produto, ser uma montra viva, a gente pode falar isso, que é uma montra que dá movimento a um produto, ou você acha que não concorda com essa frase? Bom, eu acho que nós, influenciadores, temos total esse lugar de dar vida para os produtos, né? Então, eu sou a vitrine, tipo, nesse caso, eu vou estar ali e eu vou estar mostrando esse produto, como que ele é na realidade. Então, se eu vou, por exemplo, colocar uma roupa, eu quero que essa roupa mostre a qualidade desse tecido, o movimento que ele dá, o balanço, eu sou, ah, nesse roupa, adorei esse look, por quê? Vou mostrar o porquê que eu gostei, como ele veste, para quem que ele ficaria legal, e dar dicas também. Então, eu com certeza acredito, sim, nessa teoria de que a gente é a mostra viva aqui, a vitrine. Eu comecei a trabalhar como stylist, e foi uma coisa super despretensiosa, mas eu sempre me identifiquei com a área da moda. Quando eu era pequena, eu pegava peças em bazar, customizava, e eu nem tinha relação que eu um dia trabalharia com essa área. Então, eu não tinha nenhuma formação mesmo, a minha primeira formação foi na área de saúde, então, eu não tinha nada a ver com a área da moda. Mas eu já tinha aquele feeling, aquela coisa de que, ah, eu gosto, eu quero fazer, eu acho legal, isso aqui eu acho bonito, posso costurar aqui, eu pegava a máquina, costurava. Então, eu procurei estudar um pouco mais sobre a história da moda, como que isso interfere nos dias de hoje. Então, desde a década de 20, eu peguei cursos que me traziam a base da moda, da história da moda. E isso super tem a ver porque se relaciona, a moda ela é cíclica e ela volta. Então, eu gosto de sempre estar estudando, fazendo cursos, atualizações, participando em desfiles, né? O último desfile que eu fui, foi Nova York Fashion Week. Eu aprendi muito, gosto de trazer referências do que está vindo, de tendência, e ajudar na inspiração da criação de peças novas, de coisas exclusivas, enfim. Para entrar em contato comigo, ou é por direct, né? Que as pessoas mandam, entram em contato, querem saber como é que funciona o meu trabalho. E também sempre fica disponível na bio um e-mail de contato, né? Eu tenho algumas agências que eu faço parte. Então, hoje aqui em Portugal, tem a Breadfire, que a Clara é a responsável, por estar comunicando com as marcas aqui. Sim, o trabalho de influenciador é remunerado, né? Muitas marcas pagam, mas eu também faço parcerias com colaboração, porque eu acho que é uma troca. Então, às vezes, eu quero comunicar aquilo e a marca quer que eu comunique. Então, tem muitas marcas que também tem a agregar para mim, como eu tenho a agregar para elas. Então, essa troca me ajuda a crescer como influencer, alcançar outros públicos. E isso, para mim, é muito gratificante. Gente, vou deixar uma palavrinha aqui para vocês. Quem está começando nessa área, prepare-se para os desafios, que são muitos, igual todas as áreas que a gente quer trabalhar. Mas acredita no seu sonho, acredita no que você realmente tem como verdade, como objetivo, no seu propósito. Não deixa de fazer algo pelas dificuldades. Então, eu passei por inúmeras dificuldades no caminho e eu não ter desistido me festar aqui hoje e vai me fazer alcançar outros lugares ainda maiores, que é onde eu quero chegar. Então, assim, é não desistir, tá bom? Vamos persistir, vamos fazer, e mostrar para fora, colocar o trabalho. E é isso. Obrigada. E então, o que acharam? Um mundo mágico, certo? Eu fiquei super encantada, nem sabia metade de tudo isso. Mas, claro, como toda profissão na área de moda, existem desafios e as pessoas encontram o seu caminho. E você, criativo, já pensou sobre isso? Está precisado um up na sua marca? Existem duas pessoas, como Verônica Schuss, influenciadores que podem ajudar. Olha, espero no próximo Criativos, no canal Ocubo, e não esquece, segue as nossas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri